Que bom ter você aqui! Seja bem-vindo ao 29º dia de Devocional em Maio. Não se esqueça de nos seguir em nossas plataformas para sempre receber nossos conteúdos diários e semanais. Nosso assunto de hoje é chamado ao arrependimento. Esse Devocional se refere à nossa leitura diária, os capítulos 33 a 35 de Jó. Hoje encontramos um diálogo entre Jó e Eliú, onde são discutidas questões de justiça, arrependimento e confiança em Deus. Neste Devocional buscaremos lições práticas que possam fortalecer nossa fé e nos direcionar para uma vida de arrependimento, confiança e crescimento espiritual. No capítulo 33, Eliú se apresenta como mensageiro enviado por Deus para falar com Jó. Ele destaca a importância do arrependimento e da comunhão com Deus como meio de redenção e restauração. Eliú incentiva Jó a ouvir atentamente e refletir sobre as palavras de Deus, reconhecendo que o sofrimento pode ser um convite para uma transformação interior. Muitas provas podem mudar nosso caráter e até nossas vidas. Deus usa situações difíceis para nos moldar. Por que ele faz com que Saulo sofra com uma cegueira antes de lhe fazer enxergar como Paulo a verdade? Ou por que ele permitiu Moisés se passar como fugitivo no deserto para depois usá-lo para libertar o povo do Egito? Ele trabalha em nós as características que precisa para nos usar em sua obra. Não se engane, todos nós temos uma missão e um propósito. Não é só o seu pastor que tem não meu amado. Depois, Eliú enfatiza a justiça de Deus e sua soberania sobre toda a criação. Ele lembra Jó que Deus é justo e nunca age com maldade. Eliú destaca a importância de confiar na sabedoria e na vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos plenamente seus caminhos. Nós podemos buscar uma visão maior e confiar na sabedoria de Deus em meio às nossas limitações humanas, entregando nossas vidas nas mãos dele. No capítulo 35, Eliú fala sobre a oração e a nossa comunicação com Deus. Ele destaca que a oração não deve ser motivada apenas por interesses egoístas ou por uma busca por respostas imediatas, mas deve ser uma expressão sincera do nosso coração diante de Deus. Aprendemos aqui a desenvolver uma vida de oração genuína, buscando a vontade de Deus em nossas petições e aprendendo a esperar pacientemente por suas respostas. Precisamos cultivar uma atitude de submissão e confiança, mesmo quando nossas orações não são respondidas imediatamente ou da maneira que esperamos. Deus continua no controle, meu amado, espere! Nossa oração hoje é para que possamos nos desafiar a buscar o arrependimento, a confiança e a comunhão com Deus em meio às adversidades. Através do exemplo de Eliú somos lembrados da importância de reconhecer nossa necessidade de transformação interior, confiar no Senhor a todo tempo, e cultivar uma vida de oração sincera e submissa à vontade do Senhor. Que possamos entender que o sofrimento pode ser um convite para nos arrependermos, nos voltarmos para Deus e buscarmos uma transformação interior. É também um lembrete para confiarmos na justiça e soberania de Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Devemos buscar uma comunhão genuína com Deus, expressando nossos corações em oração e aprendendo a confiar em sua vontade e tempo. Esse foi nosso devocional de nossa leitura diária. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, vamos lembrar de confiar nos caminhos de Deus, pois Jesus nos convida a abandonar nosso fardo e tomar o dele, que é suave e leve. Deixe um comentário ou nos mande uma mensagem dizendo algo que queira compartilhar. Que Deus abençoe nosso início de semana! E aí